Ah, tão achando que é uma utopia da igreja, que é algo que a igreja tá inventando, que não vai ter arrebatamento, que não existe inferno, que é tudo uma mentira, que é tudo uma história, até o dia que muita gente, ou que todos vão fechar os olhos aqui, e vão abrir os olhos do outro lado, e vão saber que é verdade, que Deus estava falando, que Deus estava se revelando, aí a Bíblia diz que o mar vai ter que devolver os seus mortos, e até o inferno vai ter que devolver os seus mortos, sabe por quê? Porque eles vão ter que ir diante de Jesus Cristo, pra reconhecer, é verdade, tu és a verdade, tu és o único caminho, eles vão ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da vida, é o Senhor da morte, é o Senhor da terra, é o Senhor do céu, e quando nós estamos cheios da convicção de Deus, nós pregamos com autoridade, independente de quem quer que seja o público, independente se acreditam ou não, porque nós queremos, porque nós queremos, inabalavelmente, é verdade irmã, a palavra de Deus é imutável, Deus está se revelando como dono da vida, e é nessa revelação, onde quando o servo de Deus, chamado Elias diz, olha, Deus de Abraão, Deus de Isaac, e Deus de Israel, manifesta-se, que tu é Deus em Israel, manifesta-se no meio do teu povo, Deus que operou milagre, e que tem operado milagre, desde o princípio, e que não mudou, anabasa-se, o nome dele é o nome de excelência, é o nome poderoso, mas agora, quando nós queremos expressar, a nossa literatura, a escritura, a letra, Ela é limitada para falar a respeito da pessoa de Deus Ana Passora, Emana Gaia, Astéria, Ana Gaia Mas quando nós queremos trazer o mais próximo possível Nós chamamos ou nos mencionamos O nome de alguém que viveu continuamente em milagres E nós dizemos, é o Deus de Abraão É o Deus de Isaac É o Deus de Jacó Ei, quem sabe a próxima geração vai dizer Ah, era o Deus da minha mãe Era o Deus da minha família Ana Passora, Emana Gaia, Astéria, Ana Gaia Quem sabe você é referência para alguém Quem sabe alguém está em algum lugar Dizendo assim, Deus, tu é o Deus de fulana Ai, eu sei que o Senhor opera na vida dela Porque eu vi, a referência, pastor, é o milagre É o sobrenatural de Deus A referência é a atuação do céu na vida de alguém Eu sinto que Deus hoje nos separou nesse culto Ana Passora, Emana Gaia Para enfatizar essa identidade dele em nós Amém Amém Amém